Sabe aqueles dias que você acorda, como quem vai acordar belíssima, se espreguiça, né? Com aquela preguicinha, né? De sempre. Até que... Oi, minha gente! Tudo bem com vocês? Então, gente... Trouxe aqui uma diquinha pra vocês maravilhosa que vocês me perguntam muito, muito mesmo. Vocês me pediram muito esse vídeo, que é de como eu arrumo os meus cachos no outro dia e quando os seus cachos estão desmanchados. Então, eu trouxe essa dica pra vocês, que é como eu faço uma misturinha pra aplicar no cabelo, pra fazer essa revitalização dos cachos. Então, eu espero muito, muito que vocês gostem. E, gente, muito assim. Você pode fazer aí em sua casa. E, gente, uma dica barata, que é o seu creme de pentear, é tudo coisas que você já tem mesmo. Então, se você quiser conferir essa dica mega rapidinha e muito eficaz, porque, gente, quem não gosta, né? Se você quiser conferir, é só que a gente nasce no vídeo. Se vai? Então, pro nosso teorial, você vai passar de um borrifador com 100ml de água, um creme de pentear, eu vou usar esse que eu amo, que é o Crespíssimo, e um óleo de coco puríssimo. Você vai misturar juntamente com a água, duas moedas do creme de pentear e 20 gotinhas desse óleo, que vai dar uma macia muito grande pro cabelo. E aí, você vai misturar tudo isso muito bem. E aí, sem segredo, você vai dividir o seu cabelo seco mesmo e vai aplicando essa misturinha. E essa misturinha, gente, ela é muito nutritiva e ela vai repor tudo isso que o teu cabelo perdeu durante esses dias. Divido em quatro passos pra facilitar, pra garantir que todos os fios estarão com essa misturinha. Vou aplicando, vou espalhando com a mão também e vou já dando aquela amassada. Sem segredo, você vai fazer isso por todo o seu cabelo. Depois que você terminou todo esse processo, você vai dar aquela amassada geral e deixar secar. E esse é o resultado, gente. Olha isso. Então, gente, vocês gostaram? Como vocês conferiram aí na take, esse é o resultado. E, gente, eu vou confessar pra vocês que o meu cabelo, quando eu revitalizo ele no day after, eu prefiro muito mais do que quando eu lavo ele, porque ele fica murchinho. E no day after, o que acontece? Quando você revitaliza, os cachos que estavam desmanchados, eles voltam e os cachos voltam com um volume muito mara. Olha isso, cara. É muito show. E aí, tá ficando definido. E como a gente aplicou óleo, o cabelo, sabe aquele atrito que ele leva do dia anterior? Isso o óleo vai combater, porque o cabelo fica muito macio, muito macio mesmo. Com a misturinha também tem o poder de trazer a definição pro cabelo e tudo que foi retirado nesse atrito desse dia anterior. Então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, avaliou muito o vídeo, clica no gostei. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo, qual a diquinha aí pra o day after que você indica aí pra nós, né? Então é isso. Um beijo, fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau!